Fala amigos pescadores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal CMFish. Estou aqui para fazer mais uma gravação, hoje uma pescaria diferente, vai como dica para você que tem dificuldade em fazer pescaria em pesqueiros e hoje eu vou estar mostrando para você como é fácil fazer uma pescaria em pesqueiro para você que tem dificuldade em pegar peixe. Hoje eu vou estar fazendo uma pescaria de tilápia, eu vou estar utilizando uma boia de arremesso da De Conto número 3 e eu trouxe uma servadeira também para mostrar para vocês duas opções que vocês vão ter para fazer essa pescaria. Bem fácil, eu vou estar abrindo aqui, vou pegar a ração, isso aqui é a ração do próprio pesqueiro, tá galera? E está aqui dentro aqui, as miçanguinhas, os EVA com anzol, eu vou estar utilizando aqui, essa aqui é uma anteninha, você encontra aqui mesmo no pesqueiro ou em casa de pesca ou esse anzol aqui com esse EVAzinho que imita bem uma ração flutuando ali, que é o que a gente vai fazer, pegar a ração, jogar na água, esperar os peixes começarem a subir e a gente vai fazer o arremesso em cima da serva com essa imitação de ração, beleza? Então eu trouxe dois modelos aqui, trouxe esse modelinho também, me está bem, tá bom? Galera, eu vou estar utilizando uma linha bem fina, olha, tá? Essa aqui é 0,28mm, tá bom? Bem fininha mesmo, pescaria de tilápia tem que ser com linha bem fininha, tá bom? E aqui galera, ó, eu trouxe uma servadeira, olha só, servadeira bem pequena, então acompanha aí galera, vou estar mostrando aqui, ó, essa aqui é a boia de arremesso, essa aqui é da De Conto, tá? Olha só, essa aqui é a número 3, então acompanha, a gravação hoje é no Pesqueiro e Restaurante Irmãos Rara, e para você que não me conhece, meu nome é Charles Martins, seja bem-vindo ao canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer, para ajudar a gente aí, até mesmo o youtuber entende que vocês estão gostando e aí compartilha mais, tá bom? Valeu! Bom galera, voltamos, eu estou com a servadeira, eu vou colocar, tá vendo que aqui na servadeira, ó, tem um girador, eu vou colocar direto no Snap, eu estou utilizando o Snap Gota da Snap Muri, ó, tá vendo galera? Que top! E aqui, ó, já deixei pronto, tá? Um chicotinho, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui a raçãozinha, fiz um chicotinho, ó, pequeno, tá bom? E aí, eu vou pegar e vou amarrar no próprio Snap aqui da servadeira, tá bom galera? Vou fazer essa amarração aqui, ó, eu já dei aí uma adiantada aí, porque eu sei o quanto às vezes é chato, né, ficar vendo uma coisa demorada, vocês querem ver peixe na ponta da linha, mas esse é o momento de dica para você, tá? Que tem dificuldade em pegar peixe, você pode ver com sua família, é bem simples, ó, tá vendo? Eu amarrei aqui, ó, já amarrei aqui, ó, tá prontinho e aqui tá o chicotinho, tá? A servadeira, eu vou, a servadeira eu vou colocar a ração aqui dentro do copinho, a chales, mas eu não tenho a servadeira, você pode estar fazendo o arremesso com a própria mão, pegar a ração, arremessar no lago, tá? Então, para isso que serve, é, essa boiazinha aqui de arremesso, tá? Para que você consiga arremessar mais longe, tá bom? Em cima da ração, então fica a dica. Bom, galera, é, essa imitação aqui, ó, EVAzinha, uma corticinha aqui, tá? No anzol, chinuzinho, isso aqui você já encontra pronto em qualquer casa de pesca, tá? Para fazer a pescaria de tilápia, tá bom, galera? Então acompanha aí, vamos para a pescaria, beleza? Acompanha aí, galera. Acompanha aí, galera. A primeira tilapinha, galera, está ventando muito, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou utilizando a servadeira porque está ventando muito, tá? Então se eu jogar a ação lá de mão, acaba que vai vir, vai ficar bem aqui em cima. Então eu estou aproveitando, arremessando com a servadeira, um pouquinho mais afastado. Tá bom, mas é uma pescaria muito simples, você pode estar arremessando com a mão mesmo. E é isso aí. Aí, galera, vai embora. Vou pegar ela aqui. Não quer aparecer não, foi embora. Deixa ela aí. Foi embora, vocês viram a primeirinha do... Primeirinha aí do dia aí. Vamos tentar pegar mais, beleza? Ah, moleque. Parece ser boa, hein, galera? Parece ser uma tilápia boa. Tilapona. Vamos ver se a gente consegue tirar ela para a gente estar finalizando esse vídeo. E, galera, a pescaria é bem simples, ó. Para vocês verem aí, eu estou fazendo a pescaria de traíra. E resolvi mostrar para vocês aí, essa pescaria, tá? Para você que tem dificuldade em fazer esse tipo de pescaria. Eu estou utilizando aqui uma varinha da Lumes Intense, ó. Né? Uma varinha... Show de bola, tá? Para fazer essa pescaria bem bacana, ó. 4, 10 libras. Tá? Varinha... Top demais. Então, galera, que tilapona aí para a gente finalizar esse vídeo aí, tá? Olha que tamanho de tilápia, galera. Ó. Tem que ter bem calma, tá? Deixa eu mostrar um tilápia aí, ó. Que tilápia gigantesca. Ah, acabou escapando, galera. Tá. 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 Galera Não é possível que ela vai soltar agora Não é possível Galera Acabe E essa tilapia aqui galera Vamos ver se a gente consegue tirar Pra finalizar aí essa gravação Parece que essa agora não vai escapar não Tá bem na pelinha galera Pra escapar Espero que ela não escape Vamos colocar ela aqui Tentar colocar ela aqui no capim Virada Eita vai escapar Tá bem na pelinha galera Bem na pelinha pra escapar mesmo Vamos ver Vai escapar Vai escapar Aí galera Olha o tamanho dessa brutona Tá bem na pelinha mesmo Pra escapar Não sei como não escapou Vai uma arrepia 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 pra galera ver Arrepia pra galera ver Olha galera O tamanho dessa brutona Com essa linda tilapia aqui Eu vou finalizando Mais essa gravação Muito vento Tá bom Espero que vocês Aproveitem aí Quando vocês vinherem Fazer essa pescaria Voltando aí da brutona Arrepia Arrepia Quer arrepiar não Quer arrepiar não brutona Ó Coisa mais linda né galera Você que tá doido Vai pra vida Obrigado aí galera Pela companhia de vocês Viu Vamos lá bichona Vai Ó Foi-se embora Valeu galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Come 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 Obrigado.